Música Meu nome é Daniel Corrinho, eu sou administradora de empresa, arquiteta de formação e moro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Música Eu sofria de depressão e ansiedade, e eu não conseguia lidar e resolver esse meu problema, e também me recusava a tomar medicação. A minha maior necessidade era viver no presente, eu estava com uma filha de 4 anos de idade, me via ou vivendo no passado ou no futuro. Eu nunca estava presente, eu comecei a ter uma sensação muito forte de que eu estava perdendo preciosos momentos que não iam voltar. E foi aí que eu conheci o curso do professor Wallace Linn, e a proposta dele era trazer as teorias da física, porque eu sempre estudei muito, Mas eu não conseguia fazer o link com a realidade, com o meu dia livre. E a proposta do professor Wallace foi justamente essa, trazer para o cotidiano aquilo que ele estava apresentando como montaninho. E comecei a me perguntar o que eu posso fazer. O curso me apresentou esse mundo das infinitas possibilidades, e eu me vi capaz de poder fazer alguma coisa com relação a isso. Comecei a pesquisar, o professor me perguntei a gente se ele poderia orientar, ele aceitou prontamente. Mandei uma mensagem para a doutora Eliana Arbus, mesmo sem a conhecer, isso antes do curso provavelmente não faria. E ela também prontamente aceitou o convite, e os dois anos orientam o projeto Criança Quântica, que visa trazer a teoria da física quântica para a pré-escola, porque segundo Bruce Lipton, a criança até os sete anos de idade, ela está em estado hipnótico, e todo o registro subconsciente daquela criança está sendo formado. E por que é mal colocar nesse registro um modelo, um paradigma que possa mudar o mercado? Primeiro a gente faz o que? A gente faz uma passagem na orelha, de faca, de faca, de faca, com cuidado, com cuidado. A ideia de colocar em prática esse projeto veio das inúmeras conversas que eu tinha com a Dani. Ela falava da física quântica e vinha bastante de encontro com a minha visão pessoal de mundo. E aí, discutindo com a professora e com a Dani as observações dos projetos, das atividades desenvolvidas em sala, nós pensamos que o importante também seria trazer as professoras, passar esse conteúdo quântico para as professoras, porque afinal de contas elas são as que estão em contato direto com as crianças e são também a primeira referência durante a infância. Então, é importantíssimo que elas tenham essa postura para poder as crianças seguirem. O trabalho está sendo desenvolvido de uma forma muito legal, uma forma lúdica e divertida. E esse projeto também é um novo jeito de ver o mundo. O que acontece ao nosso redor, ao nosso corpo. E para nós, educadores, nos ensina a passar para a criança, é um novo jeito de superar as dificuldades, os imprevistos, de tudo que acontece no dia a dia. E através também do lúdico, como eu já disse, elas vão aprendendo a ser mais companheiras, mais solidárias e entenderem o que acontece com o seu corpo, com os sentimentos e quando estão tristes, quando estão alegres. Eu sempre acompanho tudo que a professora coloca na internet, as aulas diferentes, os trabalhinhos diferentes. E eu estava olhando um dia uma aula dela e me chamou a atenção, os desenhos que ela fotografou bem em cima de cada desenho, de cada criança. Eu fui curtindo todos e vi que eles desenharam como se fosse o planeta Terra, né? Aí uns desenharam florzinha, arco-íris. E eu vi a ajuda da Júlia, ela desenhou um mapa mundo, como se fosse o mapa, ela fez de verdinho, fez a parte do oceano, de azul. E eu fiquei, tudo me surpreendeu. Aí eu fui perguntar para ela, né? Se tinha sido ela mesma, se ela teria feito sozinha. E ela disse que sim. Que foi a aula que ela teve com a tia Dani, que foi muito interessante, que ela falou, Mamãe, é só a gente nos dois lados do cérebro que as coisas ficam mais fáceis, a gente consegue fazer melhor. Eu falei, como assim? Ela falou, a gente precisa de concentração. Você estica o bracinho, dobra a mãozinha assim, né? Como que é assim? Como que é assim? Assim, isso. E vira e concentra que as coisas dão certo. Eu falei, ah, muito interessante. Isso me chamou atenção. Fui, comentei com a professora, ela realmente confirmou que a Júlia teria feito tudo sozinha, tinha feito tudo sozinha mesmo. E eu achei super interessante. E assim, eu tenho percebido que essas aulas, depois que ela está tendo essas aulas com a Dani, ela está uma criança mais confiante, mais calma, ficando extremamente ansiosa, perfeccionista. Se o trabalhinho tem que ser daquele jeito, se não sair, como a professora falou, ela chora. E eu tenho percebido que ela está bem mais tranquila, mais confiante. Ah, eu consigo, eu consigo. Então, é que eu tenho um momento assim, como experiência, vendo o lado da Júlia, depois dessas aulas, é essa autoconfiança dela que melhorou bastante. Começou com a sala da minha filha só, quatro crianças. E eu comecei ali. E o que? Começou a despertar a curiosidade de todo mundo em volta. Isso é natural, isso acontece na faculdade também. Todo mundo quer saber o que é essa tal da física quântica. E como eu estou trazendo para dentro da educação essa teoria, gera uma curiosidade muito grande. E nós aproveitamos essa curiosidade para começar a fazer com que os professores possam entender qual é esse mundo. Qual é essa diferença de paradigma? Qual é a importância de você saber conscientemente em qual paradigma você pauta as suas ações? Estamos gestando uma nova humanidade. Estamos gestando uma nova humanidade. Mas primeiro, através da transformação pessoal. Porque você emite uma vibração, você emite uma frequência. Se você não estiver vivendo aquilo que é aquilo que é pensamento, sentimento e ação. Se você não estiver vivendo aquilo, o impacto ao seu redor não é muito. O que é o universo? Tudo. Tudo o que vocês puderem imaginar está dentro do universo. Nesse mundo quântico, de infinitas possibilidades, a gente encontra pessoas quânticas. E essas pessoas quânticas lidam e olham o mundo para ver totalmente diferente. A Cristiana Livoy é uma delas. E a Cristiana Livoy tem contribuído com o meu dia-a-dia muito em parceria. Tudo o que ela já está nesse caminho há mais tempo que eu. E generosamente, ela me dá o que tem de melhor. E eu, dentro desse novo olhar e nova distúrbio, eu me passo para ela uma visão que eu estou avisando há muito tempo até agora. Então, é muito bacana a parceria, sair da visão materialista de competição, onde um ganha para o ganha-ganha. Ambos podem ganhar. Hoje, eu posso dizer que eu vivo momentos preciosos com a minha filha no presente. Eu estou vendo o desenvolvimento dela, eu estou percebendo. Isso faz toda a diferença para a outra também. Ela me estrena na vida de conhecedora. Eu estou vendo o que eu estou vendo. A nossa mudança realmente mudou, e muda todos a nossa volta, o mundo e o nosso inferno. Por que não dar uma chance para esse novo paradigma, para essa nova visão de mundo, que nós temos a perder conosco, nós só temos a ganhar. E começar pelas crianças, e fazer o link entre educadores e os pais, porque as crianças são afetadas o tempo todo por essas interferências, nossa, realmente, se a gente conseguir fazer isso em grande escala, a gente realmente mudou. O Liel me toca muito bem, vai me compreender os corações e seus narixos. Eu, você e o Liel também, vamos nos fazer um mundo mais feliz. Liel também, vamos nos fazer um mundo mais feliz. Liel também, vamos nos fazer um mundo mais feliz. Liel também, vamos nos fazer um mundo mais feliz. Liel também, vamos nos fazer um mundo mais feliz.